Fale galera de Deus, tudo bem aí? Hoje eu vou fazer um churrasco Já tô aqui com o dinheiro e as compras Então vou aqui, ó Vai pra onde você tem que ficar, moço Aí Aí Quanto aqui é? Ah tá, vinte e trinta reais, ó Ele comeu? Vixe Maria Será que ele vai comer com o trono? Não, mas ele comeu dinheiro Vocês viram galera? Mas então eu vou aqui As compras Eu já estou aqui Vou botar aqui minha sacolinha na mesa Pega o meu celular Aqui, que é o dourado Alô? Oi, eu vou fazer um churrasco Vocês podem vir já Obrigado! Vocês já chegaram no meu churrasco Eu vou pegar aqui as compras Ó, tem o frango Vou deixar aqui assando Ó, tem as linguiças Aqui na minha churrasqueira O pão O pão eu comprei à toa Tinha comprado falando Que servia Mas não serviu pra nada Esse pão Deixa eu botar aqui Esse bife Então, como é que foi? Ah, foi bem longe A gente estava na conversa Aqui no carro E o seu churrasco deve estar muito bom, né? É, eu acho que está mesmo Ah, já está pronto Tá, deixa eu desligar aqui o fogo A linguiça também Então, ó, já tem uma carne aqui Deixa eu pegar aqui Ah, o frango também Ah, vocês Vocês vão pegar o frango? Tá Então, tá bom Você que vai pegar o frango Pode ir lá, se sente Senta-se Nham-nham Tava muito bom Ai, caiu Nham-nham Ó, aqui tem um pão de hambúrguer Então, vou fazer um hambúrguer Ah, não tem mais E você vai comer a bisteca? Vou sim Deixa eu E eu vou comer a linguiça Mas então, galera Esse vídeo vai ficando por aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E tchau E aí Obrigado.